11 secretários estaduais de segurança pública se reuniram em Brasília para discutir a integração das ações de segurança na região de fronteira. A ideia é que as polícias civis e militares de cada estado trabalhem em conjunto com as polícias federal e rodoviária federal, sob a coordenação da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Cada estado vai ter um representante no Centro de Comando e Controle, que fica em Brasília, e todas as estratégias serão compartilhadas. Os estados de fronteira não fazem nada sozinhos, a gente precisa integrar as forças entre os estados e necessitamos dessa coordenação, dessa liderança do governo federal para que possamos atuar de forma cada vez mais eficiente, então é de extrema importância, muito positiva. Entre os 11 estados fronteiriços, a maioria enfrenta algum tipo de problema. Nos últimos anos, a Amazônia tem causado preocupação, principalmente em Tabatinga, cidade que faz fronteira com a Colômbia e Peru. Ali, os traficantes usam o rio Solimões para transporte de drogas. Rondônia é outro estado que tem um rio como fronteira. São mais de mil quilômetros, uma dor de cabeça para os agentes de segurança. O Brasil tem quase 17 mil quilômetros de fronteira de terra e rios entre 10 países da América do Sul. Impedir a entrada de armas, drogas e mercadorias contrabandeadas é o principal desafio das autoridades brasileiras. A integração de forças de segurança entre estados e governo federal é uma das formas de enfrentar o problema. Na realidade, é um aperfeiçoamento, onde você integra as comunicações, você integra os planos de trabalho, plano tático de atuação, onde você desenvolve operações conjuntas nas áreas limítrofes entre um estado e outro e a fronteira oeste. Então, tem muita atividade para se fazer e também fazer um levantamento das necessidades. As necessidades da fronteira do Rio Grande do Sul são diferentes das necessidades da fronteira do Acre ou do Mato Grosso. Com a integração dos trabalhos de segurança, as ocorrências nos estados fronteiriços vão ser recebidas em tempo real na sala de comando e controle em Brasília, o que pode facilitar e agilizar a tomada de medidas. Tem que fazer uma integração de inteligência, saber o que está acontecendo e um passar a informação para o outro para combater esses ilícitos.